Os orixás são divindades da mitologia Yorubá, Nagô, reverenciadas por adeptos das religiões afro-brasileiras, como o Candomblé e a Umbanda. Para os adeptos das religiões afro-brasileiras, cada pessoa está vinculada a um ou mais orixás, que atuam como deuses protetores ou guardiões. Trazido pelos africanos escravizados, o culto aos orixás sempre foi perseguido no Brasil. O sincretismo religioso, a associação de divindades africanas a santos católicos, é resultado de uma estratégia de sobrevivência cultural utilizada pelos negros escravizados. Neste vídeo você vai conhecer os 14 principais orixás das religiões afro-brasileiras, mas antes, não se esqueça de dar o seu like, de ativar o sininho e deixe o seu comentário. Oxalá Oxalá é um orixá masculino, criador do mundo e da humanidade. Na África, é conhecido como Obatalá. No Brasil, seu culto foi introduzido por africanos escravizados que se referiam a Obatalá como, orixá dos orixás, de onde surgiu o nome Oxalá. É considerado um dos orixás mais importantes dentre todas as entidades Yorubá. A cor de Oxalá é o branco e uma de suas maiores virtudes é a sabedoria. Na mitologia, Oxalá é o grande orixá, o primeiro a ser criado por Olorun, o deus supremo, criador dos orixás. No sincretismo, Oxalá é associado a Jesus Cristo. Xangô Xangô, orixá do trovão e da justiça, é um dos deuses africanos mais cultuados no Brasil e às vezes considerado superior aos demais orixás. Essa superioridade talvez tenha a ver com o fato de Xangô, na mitologia Yorubá, ser um rei, responsável pela administração dos negócios públicos e pela aplicação da justiça. O símbolo de Xangô é o machado, instrumento que simboliza a justiça e a força. O machado de Xangô, Oxi, tem duas lâminas viradas para direções opostas, o que significa que a justiça sempre olha para os dois lados, visando a neutralidade. Suas cores são o marrom e o vermelho, seu elemento é o fogo. É associado a São Jerônimo. Iemanjá Iemanjá, também chamada de Rainha do Mar, é uma orixá feminina relacionada às águas salgadas. Sua morada é o mar, onde todos os anos recebe oferendas de seus devotos, seja no dia 2 de fevereiro, dia da orixá, ou na passagem do ano. Iemanjá é a protetora dos pescadores e dos navegantes. Talvez seja a orixá mais popular do Brasil, sendo reverenciada até por seguidores de outras religiões. Suas cores são o branco e o azul claro, e no sincretismo ela é associada à Nossa Senhora. Exu Exu é a divindade mensageira dos povos Yorubá, fazendo a comunicação entre a terra e o mundo dos deuses. Senhor das encruzilhadas, Exu é o orixá que tem o poder de fechar ou abrir os caminhos, decidindo quem pode ou não passar. Além de dono das encruzilhadas, Exu é o guardião das entradas. Suas cores são o preto e o vermelho. Dentre todos os orixás, Exu é o mais mal compreendido. Isso se deve a uma associação equivocada entre o orixá mensageiro e o diabo do catolicismo. Ogun Ogun é o orixá guerreiro, famoso por sua bravura. Nas representações, Ogun costuma aparecer em posição de combate, empunhando sua espada. É também o orixá da metalurgia, sendo ele o governador do ferro e dos utensílios que são feitos a partir desse material. O orixá da luta e do trabalho, Ogun é padroeiro dos militares e dos ferreiros, e outros trabalhadores manuais. As cores de Ogun variam. Na umbanda, é o vermelho, no candomblé, o azul, o branco e o verde. É associado a São Jorge, o santo guerreiro do catolicismo. Oxum Oxum é a orixá das águas doces, das fontes, dos rios, das cachoeiras e dos lagos. O orixá feminina, Oxum é associada à maternidade, é comum que seus devotos se dirijam a ela como mamãe Oxum, à fertilidade e ao amor. Costuma ser representada como uma mulher bela, delicada e vaidosa, geralmente adornada com colares e joias. Como deusa da fertilidade, Oxum também está ligada à riqueza, e por isso seu metal é o ouro. A cor de Oxum é o amarelo, que simboliza a prosperidade, mas também pode ser o azul. Oxóssi Oxóssi é a divindade da caça, representado como um grande caçador empunhando o arco e a flecha. Sua morada é a floresta, onde exerce domínio sobre os animais e as plantas. Por isso, Oxóssi é um orixá provedor, sendo aquele que fornece não só o fruto da caça, mas também da agricultura. Suas cores variam. No candomblé, é o azul claro, na umbanda, o verde. No sincretismo, Oxóssi é São Sebastião. Iansã Iansã, também chamada de Oyá, é uma orixá guerreira, senhora de eventos climáticos como os raios, os vendavais, as tempestades e os trovões. Iansã domina esses elementos, e por isso é conhecida como rainha dos raios. Suas cores são o marrom e o vermelho. Uma das atribuições de Iansã é guiar os espíritos dos mortos para o mundo sobrenatural. Pela sua índole guerreira, costuma-se associá-la à Joana d'Arc, a chefe militar francesa que foi canonizada pela igreja. Iansã também é associada à Santa Bárbara em razão dessa santa ser conhecida como protetora contra os raios e as tempestades. Obaluaê, ou Mulu Obaluaê, ou Omulu, é o orixá curandeiro, senhor das pestes e das pragas. No idioma Iorobá, Obaluaê significa, rei da vida na terra. Trata-se de um orixá temido e venerado, já que ele pode trazer a doença ou curar os enfermos. Diz a lenda que Obaluaê conseguiu se curar da varíola, que lhe deixou o corpo coberto de marcas de feridas. Sua vestimenta, Axoico, feita de palha da costa, serve para esconder essas marcas. Suas cores são o preto, o branco e o vermelho. É identificado com São Lázaro e São Roque. O Xumaré O Xumaré é o orixá do movimento, da transformação, dos ciclos naturais, como as estações do ano e o ciclo dia, noite, e da continuidade da vida. Por representar a circularidade da vida, o Xumaré está associado à renovação. Uma característica importante desse orixá é a dualidade, a contradição. É masculino e feminino ao mesmo tempo, noite e dia, céu, arco-íris, e terra, cobra. Suas cores são as cores do arco-íris, e no sincretismo o Xumaré é São Bartolomeu. Nanã Nanã é a orixá anciã, a mais velha divindade feminina do panteão Yorubá. É a velha matriarca que participou da concepção do mundo, ao lado de Oxalá. Está associada ao barro, elemento a partir do qual foram feitos os seres humanos. Por isso, é conhecida como divindade da lama. Por tudo isso, Nanã está vinculada à maternidade e à sabedoria ancestral. Ela tem várias cores, roxo, azul, branco e lilás. Por ser a orixá mais velha, é associada à Santana, avó de Jesus Cristo. Logonedé Logonedé está associado ao amor e à fraternidade. É um orixá muito belo e jovem, filho de Oxóssi com Oxum, de quem herdou suas características. De Oxóssi, a ligação com as matas. De Oxum, a ligação com o elemento água. É orixá da caça e da pesca. Tal como Oxumaré, Logonedé é um orixá masculino e feminino ao mesmo tempo. Na mitologia Yorubá, metade do ano Logonedé vive como uma bela ninfa, outra metade como caçador. Suas cores são o amarelo e o azul turquesa. Oxóssi é o orixá das plantas e das ervas medicinais. É um orixá muito sábio, o único que conhece o segredo das folhas, que são fundamentais nos rituais religiosos e nos processos de cura das mazelas do espírito e do corpo. Oxóssi é um orixá muito sábio. Suas cores são o verde e o branco. Obá Obá é a orixá do rio Obá, que fica na Nigéria. Portanto, essa orixá feminina também está relacionada às águas, tal como Iemanjá e Oxum. É uma orixá guerreira, conhecida por seu temperamento forte e destemido, e por isso é encarada como símbolo do poder feminino. Por ser uma orixá guerreira, seus símbolos são a espada e o escudo. Suas cores são o amarelo, o vermelho e o marrom. No sincretismo, é identificada, tal como Yansan, com Joana d'Arc, santa padroeira da França. E estes foram os 14 principais orixás cultuados pelas religiões afro no Brasil. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, e para receber mais conteúdos de qualidade, faça sua inscrição no canal. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, e para receber mais conteúdos de qualidade, faça sua inscrição no canal.